Há momentos Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta a minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isso passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isso passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É um misto de ternura, é doença e não tem cura Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos, me amar imaginando Tua boca e tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me acalma Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentido O nosso amor está magoado O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe Tudo em você Pra não te magoar Pra não te magoar Tô querendo muito mais saber de mim Eu não posso sufocar Pois quem ama esse amor Quer muito mais Quer muito mais Teu cheiro Teu cheiro me enlouquece Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar Vamos misturar Vamos misturar nossa emoção Ficar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, dedinho Vem cá meu pengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e remexe mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu pengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá meu pengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu pengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu pengo, ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, vendinho, vem Vem cá meu pengo, vem menino Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Me amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão 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 Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Eu finjo que não vejo Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Por que se esconder Por que se esconder Sem procurar Palavras pra dizer Rasgue o verbo De uma vez Passa mal E vai embora Eu sei que você Tenta esconder Que outro alguém Em sua vida Faz presença Nesta hora Você disfarça E pensa Que me engana Já mandei Que nossa cama Está pequena Pra nós dois Prefiro Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer Por um momento Mas não vou Chorar Depois Eu já sei Eu já sei E te amando Onde foi que eu Errei Você disfarça Prefiro Prefiro prevenir Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer Por um momento Mas não vou Chorar Depois Depois Eu já sei Que outro homem Já roubou Você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso Assim Que supera Tanto amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você De vez Da minha vida Por favor Me diga Antes da partida Que te amando Onde foi Que eu Errei Saudade Palavra Bandida Que machuca A gente Faz enlouquecer Saudade Me pegou De jeito Penetrou Meu Feito E não Quero Saber Saudade É Feito Uma Navalha Que corta Estraçalha Um pobre Coração Saudade É Coisinha Danada Quando Mal Curada Vira Solidão Saudade É Canga No Pescoço Saudade É Um Poço Que Nunca Dá Pé Saudade Saudade Injeção Na Dura Dói Que Nem Muruca Quando É De Mulher Saudade A gente Não Curte A Saudade É Chute Naquele Lugar Saudade Pega Que Nem Ratoeira Saudade Dói Mais Que Espinho Saudade Saudade Matadeira Bandida É Arteira Saudade É Uma Coceira Gostosa De Coçar A Saudade É Tudo Isso É Feito Carrapicho E Bruda Pra Danar Saudade É Matadeira Bandida É Arteira Saudade É Uma Coceira Gostosa De Coçar A Saudade É Uma Doença O Sintoma É A Carência E O Remédio É Se Amar Saudade É Canga No Pescoço Saudade É Um Poço Que Nunca Dá Pés Saudade É Injeção Na Luta Dói Que Vem Murtuca Quando É De Mulher Saudade A Gente Não Curte A Saudade É Chute Naquele Lugar Saudade Pega Que Nem Ratueira Saudade Dói Mais Que Espinho De Joar Saudade É Matadeira Bandida É Arteira Saudade Saudade Uma Coceira Gostosa De Goçar A Saudade É Tudo Isso É Feito Carra Bicho E Gruda Pra Danar Saudade É Matadeira Bandida Saudade Saudade É Matadeira Saudade É Matadeira Saudade É Matadeira A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se alunar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Tento esquecer Mas não tem jeito Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Faço da noite Criança da estrela Esperança abajura no ar No cubo de plumas Meu peito que é como leito Pra te reforçar Musco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Vejo o deliro Parece que vou voar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Busco flores Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Vejo o deliro Parece que vou voar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm de matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lave esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Na noite passada Você me deu tudo Na noite passada